E é nesse aquário aqui que eu vou montar um aquário plantado, um aquário de 2 metros por 50 de largura e 50 de altura. Galera, não liguem a bagunça que tá aqui, tá bem bagunçado por sinal, mas a gente vai estar limpando tudo isso aqui, tirando tudo isso aqui, tem uma gaiola de hamster lá em cima também que vai sair dali aquela gaiola, esse isopor vai sair dali, a gente vai estar organizando tudo isso aqui, mas o foco é no aquário. Então pessoal, esse aquário aqui é um aquário de 2 metros, 50 de largura e 50 de altura, vai ser um aquário plantado pessoal, e se ele ganhou no vídeo, eu vou estar montando o layout dele hoje, vou esvaziar na verdade toda essa água que tá aqui, tem bastante lambaria aqui, olha, vou tirar todos esses lambarias aqui, porque eu vou tirar toda essa água e vou estar montando o layout desse aquário hoje. Por que eu tenho lambaria aqui? Esses lambarias que são tratados pessoal, e eles vêm aqui pro jumbão, pra alimentar esses peixes aqui, olha, Aruanã, Oscar, Arraias, Lepsosteus, tem o Poli, Handle, Faca, então é pra alimentar esses peixes aqui. Tem um outro peixe aqui, que eu não tô achando ele, tá aqui ó, Jocundá, Rosemary, tá aqui também. Então é pra alimentar esses peixes que eu tenho lambaria ali. E também aqui eu tenho outro aquário, que é de jumbinho, digamos assim, né? Tem uns jumbos aqui em fase de crescimento ainda. Tem um, por exemplo, tem um Poli, deixa eu ver se eu acho ele aqui agora, um Poli Delhese, ou Delhese. Não vou conseguir achar ele agora, ele tá escondido por aí, por baixo dos troncos aí. Mas assim, foco nesse aquário. Então vamos lá, pessoal, vou começar aqui, vou esvaziar essa água. Essa parte de esvaziar a água, limpar aqui por baixo dele, eu vou pular, beleza? Aí daqui a pouquinho eu volto aqui, pra tá mostrando pra vocês, eu montando o layout dele. Vai ter areia, vai ter rochas, vai ter troncos, e depois, né, vai ter as plantas. Mas segue o vídeo até o final, já se inscreve no canal, clica no sino pra receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Esse é o canal JLS Aquarius do Pra Iniciantes. Eu procuro focar aqui no canal em aquário plantado, aquário jumbo, e também em montagens de aquários também, como eu vou fazer essa montagem de aquário aqui. Caso você queira um outro vídeo, ah, eu também tenho foco, também aqui no canal, de aquário marinho, então também tem aquário marinho lá em casa, e eu mostro também pra vocês a montagem do aquário marinho, manutenção do aquário marinho e tudo mais. Então já se inscreve no canal, clica no sino pra receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, ok? Galera, eu vou virar a câmera agora, pra mostrar aqui a montagem do layout dele. E, quando eu voltar aqui, já vai estar sem nada de água aqui, porque eu já vou ter tirado toda a água do aquário. Pessoal, então eu já tirei todos os lombariz aqui do aquário, deu uma esvaziada já na água, né, olha, foi só um pouquinho, dois dedos de água só. Aqui eu já vou começar a montar o layout, os lombariz todos eles pra cá, olha. Então tá tudo aqui os lombariz, um tanto eu já coloquei aqui no aquário, ó, dá uma olhada aqui que a raia já tá comendo, a outra lá tá caçando também pra comer. Faz essa sujeira aqui no aquário, olha, sobe todas as partículas aqui quando eu jogo o lambari, porque tem as escamas deles, né, tem pedacinhos que os peixes mordem e jogam fora, então olha, fica essa sujeira aqui. Mas como eu tenho ozônio aqui no aquário, pessoal, tem ozônio ali no Samp, isso aqui de um dia pro outro, isso aqui fica cristalino, essas partículas somem todas, fica top, pessoal. Ó, a raia tá comendo aqui, esse lepe já comeu bem, olha, tá bem gordo. Faca ali, ó, o pole tá ali também, a aronã grandona, olha como que fica a água, depois que eu jogo o lambari, olha, tá vendo aqui? Fica desse jeito aqui a água. Ó, esse é Oscar, tigre, albino, tá com o lambari na boca, por sinal, tem mais que tá na lambari aqui. E é isso aí, pessoal, esse lambari aqui, eu calculo que foi jogado uns mais de 50 lambari aqui, e já deve ter uns 20 ali só, e até amanhã já acabou. Por isso que eu tenho bastante aqui. Mas é isso aí, pessoal, agora eu vou lá continuar aqui, eu vou tá fazendo a montagem do layout aqui. Vou primeiro colocar areia, né, depois vou colocar troncos e posteriormente plantas. Pessoal, então a princípio, o que eu vou tá usando são essas areias aqui, olha, já é com substrato fértil, porque eu já era de outro aquário, tem mais um tanto nesse outro balde aqui, olha, aqui já tem plantas nesse pacote, vou tá usando também esses troncos, olha, esse aqui é bem grande, por sinal, ó, aqui, ó, um palmo meu, minha mão é grande, um palmo dá esse tamanho aqui desse tronco, olha o tamanho que é o tronco aqui, olha, é bem grande, esse aqui também é bem comprido, esse aqui é bom pra cascudo, pessoal, porque ele tem bastante furos, olha. Então, pra quem tem cascudo e eu, no caso aqui, eu vou colocar uns cascudos também, olha, isso aqui é muito bom pra cascudo ou peixe que gostam de sim tocar, tronco top mesmo. Aí eu vou tá colocando esses aqui, vou tá colocando esse nó aqui também, olha. Esse outro aqui que tem algumas raízes também aqui, top. Esse aqui também, vou ver ainda como eu vou tá colocando no aquário, a qual vai ser a disposição que eu vou tá colocando ele lá. Até porque, galera, eu não vou conseguir montar ele inteiro hoje já pra plantar, porque eu tô com pouca areia aqui, olha. Tem esse baldo aqui, deve dar um... esse baldo aqui tem 15 litros, então deve dar uns 12 litros aqui de areia. Em peso dá muito mais, né? Porque a areia é bem pesada. Aqui, olha, tem mais uns 10 litros aqui. E tem as plantas, só que como eu falei, eu não vou conseguir fazer tudo hoje, porque eu preciso pegar mais areia do aquário que já era... tem mais uns... Pô, deve ter mais uns 40, 50 quilos de areia lá no aquário lá. Que eu vou pegar e vou trazer aqui. Então, mais ou menos, eu já vou começar. Vou começar a colocar essa areia lá, e daí eu já vou mostrar pra vocês os resultados. Pessoal, eu já coloquei toda areia que eu tinha, né? Todo substrato que eu tinha, eu coloquei aqui. Mas como eu falei pra vocês, eu tenho que pegar lá no outro aquário restante. Ficou bem suja a água, olha. Porque já... esse substrato que já era de outro aquário, né? Bem plantado esse outro aquário que era também. Mas já coloquei aqui. Depois eu vou pegar mais areia lá do outro... do outro aquário. Enquanto isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou remover essa frente aqui. Por que eu vou remover essa frente aqui? Porque esse aquário aqui era um aquário jumbo. O aquário jumbo, a gente normalmente deixa essa captação de água por baixo. A água sobe aqui e cai por cima. Certo? Por quê? Porque faz muita sujeira aqui. Muita matéria orgânica aqui embaixo. Então, dele já capta água por aqui. Porém, no plantado, eu não acho viável fazer isso. Por que eu não acho viável fazer isso? Porque se eu pegar e deixar essa captação de água por baixo... Primeiro, eu não vou conseguir colocar plantas aqui. Certo? Nessa região aqui eu não vou conseguir colocar plantas. Só daqui pra cá. Vou ter que tirar essa área separada. Outra coisa. Começa a soltar plantas, musgo, por exemplo. Se ele começar a soltar e ele grudar tudo aqui, é bem ruim de eu fazer manutenção. Então, eu gosto de fazer a captação de água em aquário plantado só aqui por cima. Então, eu vou tirar essa frente aqui e vai ter a captação só aqui por cima. Aí, aqui eu preciso colocar uma telinha, né? É claro. Para os peixes não caírem para lá. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou remover essa frente aqui. Vou colar uma telinha aqui. E depois, na hora que eu for lá buscar mais areia no outro aquário, eu volto no vídeo aqui mostrando para vocês a continuidade do layout aqui. Beleza? Está bem sujo por enquanto. Aquele vidro ali de trás está solto. Aquela parte ali. Olha, o vidro não. O papel, né? O vidro está tranquilo, graças a Deus. O papel está solto. Vou precisar arrumar aquilo ali também. Mas, vocês vão ver o resultado final. Vai ficar top esse aquário aqui. Vou depois colocar uma luminária, é claro. Aqui, a parte de baixo, eu vou organizar tudo isso aqui. Esse samp que está nesse aquário aqui, olha. Esse samp vai vir para cá. Eu vou arrumar um encaramento ali. Vou colocar uma bomba. Aquela bomba ali é de 12 mil litros hora. Vou ver se aquela bomba vai ser boa para o aquário plantado. Eu acho que vai ser muito forte. Talvez eu troque pela bomba do laguinho, que é aquela lá de fora, olha. Deixa eu aproximar para vocês, olha. Ali está o laguinho, olha. Talvez eu troque pela do laguinho. A do laguinho é de 6 mil. Talvez eu pegue a de 6 mil do lago para colocar no aquário plantado. E a de 12 mil, eu coloco lá no lago para melhorar a circulação lá também. Então, eu vou fazer isso aqui. E eu logo volto aí para mostrar para vocês como é. Beleza? Pessoal, então eu arrastei todo o substrato para cá. Tem areia, olha. E tem também substrato fértil. Tem um substrato preto e um substrato marrom. O substrato preto aqui, olha, essas bolinhas pretas de substrato fértil é da Quax. E o marrom é da Indus Pharma. E aqui, vejam que eu tirei toda a água que estava aqui. Por que eu fiz isso, pessoal? Pessoal, desculpa um pouco o som. Barulho externo é que está chovendo bastante, galera, olha. Chovendo bastante. Então, galera, continuando aqui, né? Por que eu tirei a água que estava aqui? Aquela água bem marrom, bem escura que estava aqui, né? Não era porque a água estava suja. Porque eu podia depois fazer uma sinfonagem, depois que encher o aquário, tranquilo. Mas eu tirei porque eu não estou com a ideia de já encher o aquário hoje. Então, hoje a minha ideia é completar o substrato aqui. Assista o vídeo até o final porque eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu vou utilizar para não precisar usar tanto substrato na parte de trás para ficar mais alto. E então a minha ideia é completar o substrato e colocar os troncos e as rochas. E esperar ali uns três dias, mais ou menos. E dia após dia eu venho aqui e vou mudando os troncos e as rochas de lugar. Até eu achar o jeito que eu vou querer deixar por muito tempo depois, né? Então, eu vou deixar uns três dias. Eu vou trabalhar com calma nisso. Porque eu sempre fui do seguinte pensamento. De montar tudo no mesmo dia, já encher, colocar condicionador de água e já colocar peixes. Não tive problemas com isso. Porém, depois, dois, três, cinco dias depois eu fico mudando os troncos de lugar, as rochas de lugar, as plantas de lugar. Então, primeiro eu quero montar por partes. Eu quero ir com paciência mesmo. Colocar todo o substrato, as rochas e os troncos. Esperar uns três dias. E nesses três dias eu vou vendo se eu vou deixar do mesmo jeito que está ou se eu vou mudando. Cada vez que eu mudar, eu vou deixar um dia a mais para ver se eu vou deixar daquele jeito mesmo. Aí, beleza. Chegou um momento que eu pensei, ó, é desse jeito. Vou deixar dessa maneira. Aí sim eu começo a encher um pouco e colocar plantas. Começar a encher e colocar plantas. Então, por isso que eu falei. Então, eu vou tirar toda essa água aqui para não ter perigo de dar larvas, né? Larvas de mosquito aqui. Então, aqui vai ficar totalmente seco essa parte aqui durante esse prazo que eu vou decidindo como eu vou deixar o layout dele. Então, agora eu vou esperar passar essa chuva, né? Vou almoçar, esperar passar a chuva. E depois eu pego o restante do substrato para colocar aqui já as rochas e também os troncos. Pessoal, então aqui já coloquei mais areia. Tem bastante areia. Uma camada bem alta da areia aqui. Claro que eu vou arrumar isso aqui daqui a pouco, né? Mas, olha, tem bastante areia. E eu coloquei alguns tijolos ali, olha. Um ali, outro ali. Aqui eu coloquei mais alguns, olha. Isso aqui, pessoal, é para que eu não precise colocar muita areia até chegar no nível, na altura que eu quero do aquário. Da areia lá na parte de trás. Porque na parte de trás ali, olha, desse lado e daquele lado vai ficar um pouco mais alto. Bem mais alto, na verdade. Vai chegar na metade do aquário, basicamente, olha. Então, eu vou precisar colocar areia lá, subindo lá. Então, por isso que para não colocar só areia lá, eu coloquei esses tijolos ali. E também ajuda um pouco na questão da biologia, né? Tijolo, querendo ou não, ajuda também na biologia. Claro que não se compara ao que as mídias biológicas fazem. Mas, ajuda. Então, vai ajudar um pouco na biologia também. Aí, eu vou puxar essa areia aqui para cima, fazendo uma elevação aqui, né? E ali também, vou puxar areia para cima, fazendo uma elevação. Aqui, eu vou ter que colocar um pouco mais de areia ainda, nessa parte aqui, para eu poder colocar plantas aqui, né? Então, eu preciso também de um pouco de areia para enraizar bem. E ali, vai ter areia suficiente para enraizar muita planta ali. Então, eu vou continuar aqui agora. Eu vou pegar o suporte lá, para estar mostrando para vocês aqui como vai ficar o passo a passo dessa montagem aqui. E depois, vai ficar acelerado para vocês verem aí como que ficou. Pessoal, então, aqui eu já dei uma agilizada aqui, né? Já coloquei alguns troncos. Olha, esse vai ficar acelerado para fora. Aí, coloquei esse aqui e aquele ali. Como ele faz muito tempo que está seco, no caso, né? Eu coloquei uma rocha em cima. Aqui, coloquei rocha em cima desse outro aqui, olha. São bem parecidos esse com aquele lá. Ali, coloquei os tijolos. Ainda está aparecendo eles ali. Aqui já, olha, olha. Aqui, veja que já está. Sobe bem, olha ali. Dá uma boa elevação. Então, por enquanto, está assim, galera. Eu não sou aquapaisagista, então, eu estou fazendo aqui do jeito que eu acho que eu vou gostar do aquário. Eu não sei técnicas de aquapaisagismo. Mas, assim, estou gostando do resultado que está tendo por enquanto. Fica aí até o final do vídeo para ver qual vai ser o resultado final desse layout aqui. E, pessoal, esse tronco desse aquário aqui, eu vou tirar ele daqui também para colocar ali, galera, naquela parte. Eu acho que ele vai ficar bem legal. Esse tronco ali, naquela parte lá, olha. Por enquanto, está dessa maneira, olha. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês ele inteiro, olha. Por enquanto, está assim. Pessoal, então, voltando aqui, né? O layout já está quase pronto, pessoal. Se não estiver pronto, está quase pronto. Areia, tronco, tronco, rocha, mais rocha, mais tronco. Olha o tamanho desse tronco, como ele ficou aqui, pessoal. Ele assinou para fora. Era desse aquário aqui, né? Aí, eu já aproveitei e falei com o meu pai para a gente tirar a parte de cima aqui. Aquela tampa que ficava em cima. Eu não curtia muito. Os peixes estão aqui, os jumbos, né? E aqui vai ficar o plantadão, galera. Dois metros, quinhentos litros de aquário. Esse sump, como eu falei para vocês daqui, vai para lá. Depois vai precisar uma limpeza aqui. E aqui, pessoal, não pretendo colocar móvel nesse aquário aqui. Só a estrutura do metalom. E depois, a minha ideia é colocar um tecido preto aqui. Cobrindo e fechando ali essa parte de baixo. O layout, por enquanto, ficou dessa maneira, pessoal. Vou esperar aí pelo menos uns dois dias para ver se eu vou curtir dessa maneira mesmo. Se eu vou querer mudar alguma coisa. Talvez eu adicione mais rochas no meio aqui. Tipo, em lugares aleatórios, digamos assim, né? Porque na natureza você sabe que não é a gente que vai e coloca lá a rocha em cada lugar, né? Então, conforme vai passando o tempo e tal, cai uma rocha de algum outro lugar. Cai no meio do rio, por exemplo, né? Troncos no meio do rio. Então, ele fica lá, às vezes, espalhado, né? Então, a gente vai fazer assim também. Então, vou colocar algumas rochas, por exemplo, aqui. Talvez coloque ali. Aqui, essa parte eu vou fazer como se fosse uma fenda aqui mesmo, do jeito que está acontecendo aqui. Não sei se eu vou deixar essa areia mesmo, se eu vou colocar uma outra areia mais clarinha por cima. Só aqui no meio. E as plantas vão para cá, ó. Vai vir planta para cá e planta para lá. Aqui no meio, a minha ideia não é colocar planta. Aqui no meio. Aquela parte lá ficou com fundo branco, lá, olha. Essa parte vai ficar limpa. Esse tronco aqui, galera, que eu falei para vocês que é legal para cascudo, eu não sei ainda se eu vou deixar ele sem nada ou se eu vou plantar alguma coisa nele. Nesses troncos também eu não sei o que eu vou plantar ainda. Então, até se puderem me dar algumas ideias de plantas para colocar nos troncos, que no substrato eu já tenho ideia do que eu vou colocar. Mas nos troncos eu ainda não sei o que eu vou colocar. Se eu coloco musgo, se eu coloco anúbias, microsórum. Então, eu não sei direito o que eu vou colocar nos troncos ainda. Se puder comentar aqui, porque as plantas vão ficar para o próximo vídeo, né? Então, se puder comentar as ideias de vocês, já vai estar me ajudando bastante. Mas, por enquanto, ficou assim, olha. Eu vou deixar assim para poder conseguir tirar uma foto daí. Beleza, galera? É isso aí. Até o próximo vídeo e fui, pessoal. E até o próximo vídeo.